Nós se apresenta, domina com o Palmeiras, pra Danilo, adiantou no comando, Rony, Zé, Rafael, pro gol... Gol do Palmeiras! Palmeiras! Zé, Rafael, no finalzinho do primeiro tempo, pelo comando no ataque, Palmeiras e a brecha, aproveita bem, balança a rede do Novo Horizontino, tabela lá pelo comando, bola pra Rony, miga-lua da grande área, só parou quando recebeu pra Zé, Rafael, entra batendo com a perna esquerda, ajeita e bate, no canto, raspa a trave, entra a bola bem à altura, indefensável pro goleirão Giovani, Zé, Rafael, Zé, Rafael, camisa número oito, é bola na rede, Palmeiras, bola na rede, quarenta e oito agora, último lance no primeiro tempo, em Novo Horizonte, Palmeiras, Palmeiras um, Novo Horizontino, zero, na direita Dudu dominou na área, canhotinha, pro gol do Palmeiras, Dudu, Dudu, golaço do verde, que golaço, Dudu, primeiro movimento no Palmeiras, lá no ataque, Dudu, na marca de trinta e cinco segundos do segundo tempo, dominou no bico da grande área, lá na direita, um cortinho pro meio, perto, descarta, coloca lá no ângulo, Dudu, bola alta, passa pelo goleiro, balança, rede, Dudu, Horizontino, Dudu faz um belo gol, amplia para o Palmeiras, comecinho do segundo tempo, gol aos trinta e cinco segundos, agora, um e trinta do segundo tempo, Dudu, camisa sete, é bola na rede, Palmeiras, bola na rede, agora, no placar da CBN, Palmeiras, dois, Novo Horizontino, zero.